Tchan 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 O que ela está aprontando? O que você está fazendo? Está aprontando alguma? Olha a geladeira aberta O que ela está pegando Ali pessoal Presunto Mortadela Eu não acredito que você está roubando uma mortadela Você é uma formiguinha? Eu não acredito Olha só O que ela pronta para alcançar a mortadela Espertinha, né? É muito espertinha Eu tenho que comprar mais mortadela Ah, tem que comprar mais mortadela? Mas olha esse abuso Ainda tem que dizer o que eu tenho que colocar na lista de compras É muito abuso Eu vou arrumar a mortadela Então tá Tchan tchan Rolinho de mortadela E chega, tá? Que a mãe começou a fazer um almoço Tá Tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Bora fazer um vlog para vocês de rotina Rotina de quarentena Porque ainda estou em casa, né? Hoje eu tenho um compromisso, né? Do trabalho Uma live de trabalho para assistir à tarde No início da tarde Mas eu vou iniciar mostrando para vocês o almoço Deve dar um salto lá para o fim da tarde Porque eu tenho esse compromisso Certo? E aí eu quero mostrar para vocês o que vai ser hoje Aqui eu já preparei frango moído da cupacol Aquele que eu compro congelado no saquinho Tá Aqui eu coloquei brócolis e couve-flor Para cozinhar E agora eu vou preparar panqueca Vai ser de beterraba Já cortei a beterraba Coloquei os ovos Já peguei a farinha Eu quero pegar um temperinho ali na horta Eu tenho alguma coisa de tempero aqui ainda Deixa eu só dar uma olhada Isso aqui já está seco Depois eu vou ver recolher Está bem calor hoje Já quero tirar minha pijama Porque eu estou passando calor Ó Tem bem pouquinho mesmo agora E aqui eu acho que tem um pouquinho Mas acho que aquele ali está melhor Ó Tá vendo? Esse aqui é bem novinho Mas esse aqui está caidinho Acho que eu já vou cortar Opa Esses caídos aqui Porque se está quebradinho ali Não vai crescer mais, né? Vou pegar mais um Ó E esse caído aqui Pois é E E E E Tchau, tchau. Olha, gente, estou com a massa da panqueca pronta. E antes que vocês me perguntem a receita, vão lá no Instagram perguntar. Gente, vocês viram aí, né, eu colocando os ingredientes, eu faço a olho. Mas, mais ou menos, eu coloquei assim, ó, gente, um ovo, uma xícara de farinha, um pouquinho de óleo, um pouco de leite, uma pitada de sal, uma beterraba grande e o temperinho que vocês viram, né? E aí eu vou cuidando pra ficar a consistência da panqueca. Dá pra fazer com cenoura, com couve, com espinafre, enfim, dá pra você inventar panquecas super criativas. A beterraba é legal por causa da cor, né? Fica uma cor bem atrativa. Aí aqui já estou com o brócolis e couve-flor pronto, o arroz tá quase aqui, eu deixei sem a tampa porque eu já fiz uma sujeira aqui. Gente, ó, ai, não vai dar pra ver. Olha aí, ó, os respinhos. Ai, gente, eu sou um desastre na cozinha. Não parece, mas eu sou. E o frango tá ali. Essa panela aqui é do pinhão de ontem à noite, ó. Tá, bora lá, então. Vamos fazer as panquecas. Gente, estou aqui fazendo as panquecas e essa menina aqui querendo devorar minhas panquecas antes da hora. Primeiro ela me fala, eu gosto de panqueca. Daí eu disse, a mãe tá fazendo um arrozinho e vou separar um frango pra ti. Aí agora, experimentou a panqueca e fala, fala. Muito bom! É, é uma delícia a panqueca de beterraba. Tá aqui querendo pegar minhas panquecas. Ó, mãe, faz de arroz. Panqueca de arroz? É. Um dia, tem sabe, a gente inventa. Ai, eu tô toda descabelada, não reparem. Não, de alface, de alface. De alface dá pra fazer. Ai, ó, como é que a gente faz panqueca? Seus filhos querem ficar devorando. Olha que lindas as panquecas. Rendeu um monte. Agora eu vou rechear com frango. Daria pra mim colocar numa forma com queijo e colocar um pouquinho no forno. Mas as crianças não querem, elas estão com fome. Então vai ser só com o franguinho mesmo. Pronto os pratinhos das crianças. Então o cardápio é panqueca de beterraba recheada com frango, arroz, brócolis e couve-flor. O que vocês acharam? Espero que as crianças gostem. Vocês acharam da comida de hoje? O Natal vai experimentar ali a panqueca, ver se tá bom. Tá bom, filho? Eu vou especiar. Tá bom? Que maravilha! Muito bom! Muito bom, amor. Mãe agora vai servir o dela pra comer, então. Que delícia! Que bom que vocês gostaram. Tem bastante. Pode fazer todo dia panqueca? Não, né? Todo dia não, né, Alice? Você nem gostava de panqueca? Agora vou. Só no café da manhã. Só no café da manhã. Gente, o almoço foi um sucesso. Os meninos comeram cada um quatro panquecas e a Alice comeu três. Mamãe ficou só com duas, aí acabou as panquecas. Mas tinha bastante carne ainda e arroz. Então comia arroz e carne e couve-flor e brócolis, né? Mas que bom que eles gostaram. Fazia bastante tempo que eu não fazia. Então eu não sabia qual seria a reação deles vendo a panqueca de beterraba. Mas eles gostam de beterraba, então foi tranquilo. E aí eles estão me pedindo mais. Então acho que eu vou fazer ou à noite ou amanhã de cenoura. Agora eu vou lavar a louça, ó. Onde fazer panqueca que suja um monte de coisa, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meia louça aqui, pessoal. Também limpei aqui o fogão. Olha que lindo. Tirei peça por peça, esfreguei. E aí eu também tirei os temperos aqui do armário, ó, pra limpar. Aí eu dei uma paradinha porque começou a live de trabalho e agora eu vou continuar aqui o serviço. E aí, gente, eu vou trocar o local dos temperos. Aqui, ó, eu passei um paninho em todos os potinhos. E vai mudar, né? Porque o Eberton fez um porta-temperos. Então eu vou mudar, vai sair tudo daqui. Esses aqui também já estão limpos. E aqui, gente, eu vou colocar o meu porta-arroz. Esse pote aqui que eu guardo arroz. Eu até tirei o arroz, botei num potinho e lavei o pote. Porque ele tava ficando com o pozinho do arroz aqui dentro, sabe, gente? Aquele pozinho do arroz. E aqui, gente, então eu vou botar o porta-arroz. Eu vou comprar um pote novo pro açúcar que eu já vi no mercado. Eu só estava esperando entrar o Money pra ir lá comprar. E aí eu vou pedir pro Eberton passar pra comprar o porta-arroz. E eu quero comprar um porta-colheres de pau. Pra pendurar minhas colheres de pau, ó. Eu tenho várias. A gente adora. Vocês devem ver nos vídeos, né? Eu gosto muito. E esse aqui é um novo porta-temperos, ó. Ele não tá fixo ainda. E eu fiz um vídeo separado, né? De tudo isso aqui, do balcão, tudo, tudo, tudo. Um vídeo separado. E ele está... O vídeo tá em partes. Porque eu tô esperando o Eberton terminar a instalação. Ele tem que arrumar... Aqui também vai trocar o armário, né? Ele tem que instalar um novo armário aqui. Que já tá pronto, gente. Tá? Só está precisando o Eberton estar em casa pra fazer. Pois o que que acontece, pessoal? O Eberton trabalha, né? E chega em casa somente à noite. E à noite não dá pra fazer furo na parede, né? Tem horário no condomínio, né? Se a gente morasse na nossa casa, poderíamos fazer o vídeo que a gente quisesse. Mas a gente mora dentro de um condomínio. Então, não tem regras a serem cumpridas. E aí... No sábado, esse sábado o Eberton vai estar em casa, né? No outro sábado não deu pra fazer. Mas no próximo sábado o Eberton vai estar em casa. E aí ele vai instalar o armário novo aqui. Que é ele que fez. E vai instalar o porta-temperes. E aí vocês vão ver tudo com detalhes. Porque daí eu estou juntando todas as partes. Desde a parte que o Eberton está... Ele gravou, ele montando os armários. Vocês vão ver tudo junto. Como o Eberton fez os armários. Eu organizando o armário. E tudo instaladinho aqui. Em breve, tá, gente? Ai, tá ficando lindo, lindo, lindo. Mas esse aqui é um spoiler. Só pra vocês verem mais ou menos como que está fazendo. Tudo feito pelo meu marido, né? Ele é bem caprichoso, assim. E tá se empenhando bastante em criar essas coisas. E ele trabalha nessa parte de marcenaria, gente. É por hobby. Ele faz porque ele gosta. Ele não é a função dele, assim, profissional. Comprei esse homo aqui. Agora eu vou testá-lo. Ele é o homoproteção micelar. Blinda contra as manchas. Remove as bolinhas. Realça as cores. E é sem perfume. Eu gosto de coisas perfumadas, né? Mas como eu uso bastante, achei que não ter perfume não era um problema. O que eu achei interessante foi a parte das bolinhas, né? Remove bolinhas. Eu tenho que testar isso. E aí eu vou colocar nesse aqui, ó. Nesse recipiente. Porque meu homo líquido acabou. E aí comprei o refil, né? Porque é mais barato. Olha, é transparente, gente. Parece até água, ó. Água em gel. Não tem cheiro. Olha aqui. Quero saber se vocês também têm o hábito de colocar água nos recipientes vazios. Pra puxar tudo que tem. Usar até o último restinho. Eu botei ali, né? E agora eu coloquei a água aqui. Dei uma sacudida. E, ó. Vou usar o sabãozinho que sobrou aqui dentro. Até o último restinho do produto. Eu faço isso com shampoo, condicionador também. Ai, meu Deus. Ó. Pronto. A embalagem, pelo menos, já tá um pouquinho mais limpa pra ir pra reciclagem, gente. Vocês fazem isso também? Que eu vou botar um pouquinho, né? Do sabão aqui. Deixa eu largar ali. Cadê ele? Que é transparente, né? Quase não dá pra ver. O que eu tô lavando aqui, pessoal, é a coberta da Alice, que eu tirei semana passada. Semana passada eu tirei toda a roupa de cama dos meninos e da Alice. Aqui tem um paninho até que eu usei agora. E eu não consegui lavar tudo. Na verdade, ficou só esse aqui. Mas eu fui lavando tudo aos poucos. Porque choveu a semana... E choveu forte. E aí, depois, as roupas demoravam uns dois, três dias pra secar. Aí, foi tenso. Mas eu consegui lavar tudo. Então, ficou só essa aqui agora da Alice pra... Pra lavar. Aí, essa semana também, eu quero trocar minha roupa de cama e colocar pra lavar. Acho que eu vou fazer isso se amanhã tiver um tempo bom. Porque era por ter trocado semana passada, mas por conta da chuva. E porque eu tinha muita coisa das crianças pra lavar, eu não troquei. E aí, no final de semana, pessoal, eu aproveitei pra lavar os casacos. Sabe os casacos de inverno? Já tá tudo limpinho. Falta só um meu. Eu lavei os meus casacos, né? E os das crianças. Porque tava com aquele cheiro de guardado. Principalmente os meus. Porque eu guardo lá embaixo da cama. Eu guardo tudo num... Aqueles sacos baú. Sabe, gente? Não sei. Saco de armazenar roupas. Eu guardo as roupas de inverno. Porque eu tenho pouco espaço no guarda-roupas. Então, tava com um cheirinho bem, assim, de guardado. Lavei tudo. Faltou só um, ó. Porque aquele é um casaco, eu tenho que lavar ele sozinho. E ainda na roupa delicada. Porque é um casaco de lã batida. Eu nunca lavei ele em casa. Tomara que dê tudo certo. E aí E aí Estou preparando um lanche para as crianças. Eu cortei o melão aí, como vocês viram. Agora eu vou preparar pastel folhado. Tem a massa folhada aqui, com aquele restinho de frango da panqueca, gente. Vou botar frango com queijo. Isso vai ficar uma delícia, mas não tem muitas unidades. Então é só um aperitivo mesmo. Pessoal, eu vou... Estou acontecendo o que eu estava fazendo, porque eu fiz pastel, né mãe? Estou compartilhando? Acesse o nosso site www.mesmerism.com Pode me explicar o que tu tá fazendo? Olha aqui, até a forma foi pintada de ovo, né, Dona Alice? Não, filha, vai sujar tudo, pinta dentro, isso, aí dentro, então, pinta. Opa, a forma não cabe aqui, essa forma é nova, gente. Primeira vez que estou usando essa forma nova. Cabe sim. Coube? Coube da outra forma, né? Agora só esperar. Gente, eu acho que ali se ligou o dourador, por isso que deu uma dourada assim. Quando eu vi, tava quase torrando meus pastéis. Ele tá assustadinho, daí eu não fico mais assustado, vira? Daí... Ai, daí ele fica alegre? É. Gente, é mais ou menos umas seis horas, eu fui tomar banho mais cedo, porque fui hidratar o cabelo. E normalmente quando eu quero secar o cabelo, eu tomo banho primeiro que todos aqui em casa. Ainda com pouco eu vou mandar as cria tomar, né, cria? Cria três. E eu tenho usado essa máscara aqui da Lola, ela não é uma máscara, é uma manteiga vegetal de frutas para os cabelos. Cabelos quebradiços e fracos, só que não pode passar na raiz. Então, eu passo da metade pra baixo, pra hidratar o meu fio, né? O meu fio do cabelo é bem fininho, então ele resseca com muita facilidade e aqui em cima fica muito oleoso. É misto, né? E aí eu passo de quinze em quinze dias essa aqui e eu intercalo, porque eu passo hidratação no cabelo toda semana. Eu intercalo com uma da Salon Line, que é o Liso. É uma da embalagem amarelinha, tá, gente? Essa aqui é bem boazinha. E aí agora eu vou secar o cabelo. Com a escova rotativa. O que que tu quer passar, moinha? Ai, tudo. Gente, essa guria, ela quer usar tudo que a mamãe usa. Olha aí, pessoal, terminei. Tá bem macio. Bem cheiroso e brilhoso, olha. Ai, que delícia. Teu cabelo limpinho. Olha que gracinha a estampa da caixa da Petite Box. Ela chegou ontem e eu vou gravar agora com a Alice, né? Alice, vou abrindo, olhando os produtinhos. Muito bonitinha. Eu amo as estampas, gente. Eles estão sempre renovando. Então, em breve vai ter o vídeo da caixinha da Petite Box. Vou gravar com a Alice agora. Acabei de gravar o vídeo da Petite Box. A Alice já saiu abrindo tudo. Tá ali pintando um livrinho que veio. Ela amou, gente. E aí, ela estava de pijama. Então, eu decidi botar uma roupinha nela. Aproveitar, porque a gente não sai, né? Não preciso arrumá-la. Botar as roupinhas bonitinhas dela, né? Porque só fica em casa. E aí, eu lembrei que eu não mostrei a vocês a última compra que eu fiz com a Bia Marques. Pra quem não lembra, a Bia Marques é uma moça que vende roupas por catálogo. Ela tem pronta entrega também. Mas eu sempre acabo encomendando por catálogo, né? Das novas coleções. E nessa minha última encomenda com ela, que foi a coleção de inverno, a fábrica da Leptico Que não entregou todas as peças pra ela, porque ela acabou fechando temporariamente, né? Por conta da pandemia. Agora, acho que já voltou tudo ao normal. E aí, um dos conjuntos não veio. E um casaco de paitê é coisa mais linda, gente. Eu estava ansiosa esperando essa roupa. Não veio. Uma pena. Aí, eu acabei escolhendo um outro modelinho, né? E já fiz a encomenda de verão com ela. Inclusive, eu gravei mostrando a Alice escolhendo as peças com vocês. Agora, eu vou mostrar, então, já que eu peguei isso aí. A Alice não tinha usado ainda, né? Porque não teve oportunidade. Mas a Leptico Que é uma forma grande. Então, as roupas estão grandinhas. Com certeza, vai servir o ano que vem. Então, eu havia comprado um vestido que a Alice está usando. Já vou mostrar pra vocês. Esse conjunto aqui, que não é da Leptico Que, é da Buggy. Que a Bia vende também. Um outro conjunto que não veio. E um casaco da Leptico Que também não veio, tá? E aí, no caso, eu escolhi esse aqui, que a Bia tinha pronto. Entrega. Olha que bonitinho, gente. É uma sainha. Lembra muito a bonequinha LOL, né? Tamanho 8. Então, fica grande na Alice. No caso, se eu for usar agora, eu vou ter que botar uma coisinha aqui assim, ó. Porque a Alice tem uma cintura muito fininha. Então, tranquilo. Vai servir o ano que vem. Short saia, né? E a camisetinha. Ó. Que bonitinha. Tá vendo? Uma camisetinha de malha. Bem delicadinho esse conjuntinho. Ah, esse eu acabei pegando, porque as minhas outras peças não vieram. Aí, esse aqui é um que eu... Esse veio certo. É o que eu tinha encomendado, ó. Olha que lindinho. Esse não é da Leptico Que, é da Buggy. Olha. É uma calça... Não é grossa. Não é flanelada por dentro. Não é fininha. Dá pra usar na meia estação. A calça. Mas, a parte de cima não, ó. Porque é um moletomzinho peludinho. Olha que gracinha. Que delicadeza, gente. Bem estilo romântico. Olha que amor. Ela queria ter colocado esse aqui agora. Mas, eu tava ansiosa pra vê-la com o vestido. Olha que lindinho. Também é grande, gente. Então, se a Alice não usar esse ano, tem problema. No que vem vai dar certo. Porque não sabemos até quando, né? Ficaremos em casa. E é uma roupinha pra passear, né? Lindinho, né? Alice, vem aqui. Ó, gente. Para aí, para aí. Aí, aí. Olha. Esse é o vestido que eu havia escolhido pra ela. Esse veio certinho. Ele vem aqui pertinho agora, filha. Ó, ele tem uns pelinhos ali embaixo. Aqui. E aqui do ladinho, ó. É muito bonitinho. Vai lá atrás de novo, filha. Lá na porta. Aqui. Aqui na porta. Ó. E eu dobrei as manguinhas. Puxa ali a manga que eu dobrei, filha. O pessoal vê que tá grande. O comprimento até que ficou bom, né? Mas as mangas estão compridas. Então, com certeza, vai servir o ano que vem. Porque é mais provável que eu coloque conjunto nela em casa do que vestido, né? Uhum. Ela botou pra gravar agora. A gente aproveitou o momento. Gostou do vestido, filha? Sim. Mas esse combina? Esse é lindo, né? Tu queria botar esse aqui, né? Peludinho. Tem camisa. Essa combina? Combina. No próximo vídeo, tu grava com esse aqui. Ou esse aqui. Tanto faz. Daí tu escolhe. Uhum. Esse combina. Eu senti. Lindos, né, gente? Por hoje é só. Agora é nove horas. E eu preciso ver se as crianças vão comer alguma coisa. Porque a gente acabou comendo agora. Antes de eu tomar banho, aquele pastel. E ele tava bem recheadinho. Gente, eu acho que sustentou. Ninguém me pediu mais nada pra comer. Eu não tava pensando em fazer janta. Mas se eles quiserem, eu vou fazer um sanduichinho. Cortar uma frutinha. E vai ser isso. Então, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Não esquece de deixar o like. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.